Olá crianças, tudo bem com vocês? Sou professora Márcia Firmino do quinto ano e nossa aula hoje de educação física está bem legal. A aula mais esperada dos alunos do quinto ano, né? Meus alunos adoram quando é a sexta-feira para ter aula de educação física, né? Vamos ver, hoje a gente vai aprender um pouco sobre jogos e brincadeiras. Vamos lá crianças? Jogos e brincadeiras, eles são atividades lúdicas que compõem uma importante função de desenvolver diversas habilidades motoras, sociais e emocionais. A gente pensa que quando a gente está brincando ou está jogando, é só uma brincadeira solta, mas não! As brincadeiras e os jogos desenvolvem muito a nossa mente, desenvolvem o nosso jeito de lidar com as pessoas, o nosso social, o conversar com outras crianças ou brincar com outras crianças ajuda a gente a desenvolver essa parte emocional da gente, a gente lidar com as emoções da gente, tá? O ato de jogar ou de brincar faz com que as pessoas que participam exercitem sua criatividade e também a imaginação para a resolução de atividades propostas. Quando as crianças brincam, ela desenvolve aquela imaginação, às vezes imagina ser o policial, às vezes imagina ser a professora da escola, né? A gente vê muitas crianças brincando de escolinha, coloca lá as outras crianças lá e vai ser o professor, então desenvolve muito a imaginação e isso é muito bom para o desenvolvimento intelectual, tá? Amarelinha, quem aqui já brincou de amarelinha? Que outro nome tem amarelinha aqui na sua cidade? Lá, quando eu era criança na minha cidade, amarelinha se chamava boião, vocês conhecem como amarelinha? O material utilizado para amarelinha, a gente usa sempre pedra ou giz para desenhar amarelinha no chão, a gente também usa pedra para atirar nas casas, né? O número de participantes é livre, pode ser uma pessoa, duas, três, quatro, cinco. O interessante é que seria mais de uma pessoa, né? Brincar sozinho é muito chato. E o objetivo é executar o percurso da amarelinha com precisão. Então não pode pisar na linha, tem as regras, não pode jogar a pedrinha em outra casinha, que também erra, né? Se é para colocar a pedra número um, a gente tem que jogar e cair no um. Se cair no dois, perdeu. A amarelinha, ela é uma brincadeira infantil tradicional, que consiste em um circuito que liga a terra, o céu, através das casas, né? Enumeradas. A gente tem aqui o início, a gente chama da terra. Lá, a última casinha, que geralmente é o dez, a gente chama ela do céu. Então tem que chegar da terra até o céu, de acordo com as casinhas que a gente vai evoluindo. Se pisar na linha, volta. É outra pessoa, é outra vez, tá? A regra principal é que em linhas simples, compostas por uma casa, apenas um dos pés deve tocar no chão. Aqueles que só tem um espaço, como aqui é o caso do número um, o número oito, eles são para colocar um pé só. Então tem que pular um pé só, igual o saci. Nas casas que tem dois, você pisa com os dois pés. Então a regra é essa. As linhas duplas, que é essa que a tia falou, pisa na casa numerada com os dois pés, simultaneamente assim. Se eu for na casa de pisar os dois pés e eu só piso um, também errou e perdeu a vez. Há também o lançamento de uma pedra, que deve cair dentro daquela casa numerada. Eu joguei na número um, fiz o percurso todinho, voltei, peguei minha pedra. Agora eu vou jogar no número dois. E assim sucessivamente até chegar lá no céu, que é a última casa, que geralmente é o que a gente chama aqui, o céu. A casa com a pedra não pode ser pisada. Ela deve ser recuperada pelo jogador em sua passagem de volta. Também é proibido pisar em qualquer uma das linhas. Não pode pisar dentro da linha, só dentro da casinha. E aquela casa que tiver com a pedra, eu também passo do lado com o pé só e não piso nela. Existem várias regras para a brincadeira da amarelinha. E na sua cidade? Tem alguma maneira diferente de jogar? Como é que joga a amarelinha na sua cidade, na sua rua? Eu creio que você já brincou de amarelinha. Essa brincadeira é muito natural aqui onde a gente mora, na nossa região. Muitas crianças brincam de amarelinha. Porém, cada um cria as suas próprias regras. E as regras da sua cidade? Como é? A amarelinha tem vários nomes, como a tia falou. A amarelinha é uma brincadeira que tem diferentes nomes conforme a região do país. Lá no sul, lá pro lado do sul, ela é chamada de sapata. Olha que nome diferente. Lá no nordeste, ela é conhecida como academia ou academia. No norte, ela é chamada de macaca. E lá no sudeste, pode ser também usada com o nome de maré. Existem vários nomes dados para amarelinha, né? Inclusive, aqui no nordeste, tem vários lugares. Tem lugar que chama academia, outro chama boião, outro chama amarelinha. São vários nomes. E agora, e você? Já brincou de amarelinha? Quem aqui já brincou de amarelinha? Levanta a mão. Como se chama essa brincadeira onde você mora? E aí no seu bairro, como é que ela se chama? Aproveita, chama teus amigos para brincar de amarelinha. E que vocês tenham uma ótima brincadeira. Tá certo? Chama os amigos para brincar hoje. Aproveita que aprendeu. Que se lembrou da brincadeira. Tá certo? Um beijo grande para vocês e até a próxima aula. Não escutei não.